Eu conheço uma mina que quando vê um pau já quer sentar Eu conheço uma mina que quando vê um pau já quer sentar Vai devagar pro meu pau não te machucar O Felipinho lançou mais uma pras bunda ela chacoalhar Vai devagar pro meu pau não te machucar Vai devagar pro meu pau não te machucar Vai devagar pro meu pau não te machucar Eu conheço uma mina que quando vê um pau já quer sentar Eu conheço uma mina que quando vê um pau já quer sentar Vai devagar pro meu pau não te machucar 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado